Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Aguilar Claro, se você gosta de vídeo desenvolvendo tecnologia, deixa seu like, se inscreva no canal no botão vermelho e inscrever-se, isso ajuda demais e fortalece muito a mídia alternativa e você vai ficar sabendo de novos vídeos aqui dentro do canal CPU não é gabinete. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a aba anônima, eu já fiz um vídeo no passado sobre a aba anônima, o pessoal gostou bastante e tem muitas dúvidas referente a aba anônima que eu vou tentar esclarecer aqui. Essa é uma parte 2, se vocês quiserem uma parte 3 coloca nos comentários também. Bom pessoal, tem muitas pessoas colocando nos comentários que a aba anônima tem um monte de outros benefícios não somente para limpeza de cache. Isso pode ser verdade? Até pode, mas assim, no geral a aba anônima não é anônimo, os provedores de acesso continuam sabendo o que você está acessando, é simples, o que você acessa, qual protocolo e tudo isso é armazenado lá dentro, existe um protocolo em alguns provedores que chama NetFlow, que é ele que captura todas as informações de camada 7, tá bom? Camada 7 é a camada de visualização de conteúdo aí da camada de redes, resumindo muito, tá bom? Então a aba anônima não vai deixar você anônimo. Mas existem algumas mentiras que são colocadas, como por exemplo, por conta da aba anônima é possível visualizar, né, olha a loucura, visualizar a câmera do celular da pessoa frontal ou traseira de uma forma mais fácil. Independente de qual navegador você esteja utilizando, pessoal, e a maioria tem base Chromium, né, se o site tiver algo malicioso para verificar a sua câmera, ele vai. Se é a aba anônima, normal, para ele é transparente isso daí. Óbvio que existem as permissões, ah, ele pergunta e tudo isso, e talvez na aba anônima não fica tão clara essa situação, mas tem formas de pular isso e vai por mim, não é tão difícil, tá? Existem javascripts aí por aí, que fazem tanto essa programação, entre outros códigos, para visualizar a sua câmera. Um outro também, um outro problema, né, que a gente pode colocar aqui, é que a aba anônima é mais rápida, deixa a navegação mais rápida. Não é uma verdade absoluta, tá? Principalmente porque você não tá carregando alguns tipos de cookies ali, mas tem gente que coloca em unhas e dentes que é sim. O que acontece é que na aba anônima, você usa o DNS, se você não tiver nenhuma outra configuração personalizada, você usa o DNS que está configurado na sua rede. Geralmente o Chrome, quando você usa um modelo padrão ou um pouco modificado, ele usa aquele 8.8 horroroso, aquele DNS horroroso, que deixa uma certa lentidão dependendo do provedor que você está acessando. Isso é muito relativo, tá bom? Então a aba anônima não deixa a internet mais rápida, inclusive, dependendo da situação, é até mais lenta. E a última situação é que a aba anônima em certos navegadores são diferentes, isso é verdade. Existem alguns que armazenam mais cache, menos cache, mais cookies, menos cookies, mas no final, nenhuma aba anônima deixa você 100% anônimo. Saiba disso, assim, coloca na sua cabeça que independente de você estar acessando site A, site B, abrir uma aba anônima é só pra não armazenar um cache dentro do seu celular ou do seu computador, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Eu gosto bastante de conversar com vocês, com alguma coisa de fundo e vocês ouvindo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, coloca aqui também nos comentários e também deixa o seu like e se inscreva no canal. Tô ficando por aqui, um forte abraço e é nóis!